O meu filho foi diagnosticado em maio com câncer e no dia 12 de maio eu pedi a Nossa Senhora, essa graça, que meu filho fosse curado. Eu passei uma mensagem para o Dalsides no dia que estava sendo inaugurada a capela de Nossa Senhora de Fátima. Eu fui a última pessoa que ele mencionou no programa antes da missa que ia levar aos pés de Nossa Senhora todos aqueles pedidos e o meu pedido a Nossa Senhora de Fátima que curasse meu filho desse câncer. Meu filho fez quimioterapia quatro meses e graças a Deus no dia 30 de outubro meu filho foi curado, foi dado alta da quimioterapia, o oncologista deu alta e ele está curado. Graças a Deus. Então eu tenho muito o que agradecer à Nossa Senhora de Fátima e ao programa do Dalsides que me ajudou muito nesses momentos que eu tive insônias e ficava acordada vendo o programa dele. Então tenho muito o que agradecer à Rede Vida por esse apoio que ela nos dá, porque quando a gente está com problema, a gente busca Deus, mas tem que ter alguém por detrás para nos ajudar. E o Dalsides me ajudou muito, porque eu pedi muito à Nossa Senhora, muito mesmo. Foi quatro meses de sofrimento. Hoje meu filho está curado. Eu tenho muito o que agradecer a Deus e a Nossa Senhora de Fátima. A minha fé é muito grande à Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho fé. Eu sei que as orações que Dalsides faz, os outros padres também, cada vez que tem uma missa, um terço, eu peço à Nossa Senhora. Então isso me confortou muito. A fé é tudo, gente. A gente tem que ter fé. Tem que ter muita fé e acreditar. Acreditar que aquilo que você pede à Nossa Senhora, você será atendido. E aí Legenda por Sônia Ruberti